Os quatro braços da cruz abraça o Rio Grande inteiro Recebe as trinta regiões com mate hospitaleiro Entre as águas doze juiz, no maior dos entreveiros Quem aqui se achegar, com certeza voltará um pouco mais, missioneiro Vem pras missões, vem pra terceira região Coapionada, cultivar a tradição Vem celebrar a amizade, história e fé No entreveiro, junto à terra, deixe pé Vem pras missões, vem pra terceira região Coapionada, cultivar a tradição Vem celebrar a amizade, história e fé No entreveiro, junto à terra, deixe pé Trigésimo quinto entreveiro cultural de peões do Rio Grande do Sul De 18 a 20 de abril, em Entre e Juiz Tchau, tchau Tchau E aí Tchau